Trabalhamos firmemente esse período e conseguimos avanços significativos. Criamos uma agenda exclusiva para no final do mês de setembro votarmos projetos voltados ao turismo e aprovamos a liberação do visto para o ano olímpico. Será fundamental para atrair novos estrangeiros e fazer com que tenhamos cada vez mais potencial de atrair, com a diversidade potencial do Brasil, os estrangeiros para gastarem suas divisas aqui. Esse é um trabalho que conta efetivamente com a participação de todo o trade, mas principalmente com a participação efetiva da integração do Ministério, das pessoas envolvidas na comissão e os avanços cada vez serão mais marcantes.